O presidente, o senhor falou agora há pouco no discurso a respeito ainda das urnas, da eleição. O PL pretende fazer exatamente o que, presidente? Nada, nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso. Não queremos sumutuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas. E nós vamos aí propor no Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa é a nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição? Não, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova. E nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso é uma noção de claridade. Como? O fato de ter o mesmo número é um indício de redoridade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? São sabe quantas urnas? Quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso. Eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes, né, Lucio? Não existe uma vistoria antes? Isso é culpa dos funcionários do TSE. Porque a direção do TSE, o Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Porque eu conversei com o ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, Sandro, que ele me falou, ele estava lá até seis meses atrás, e ele me disse que é um homem honesto, que está ajudando a gente, e que não teve conhecimento também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu discuto a eleição desde 1990, e as urnas estão aí desde 1994. Nunca tive preocupação com isso. E eles insistiram comigo. A insistir com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos, não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida no país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Tem que fazer, eles têm que fazer. O senhor tem noção mais ou menos de quanto em votos poderia modificar o resultado? Não, eu vou ter esse estudo só na segunda-feira. Tem muita gente trabalhando nisso. Na segunda-feira eu vou ter isso aí. Mas além disso que o senhor falou, cada urna tem a serésima e tem o B1. Isso não serve. Essas urnas têm o mesmo número. Não tem como você identificá-las. Então, quer dizer, o TSE, eu tenho certeza que a direção do TSE não tem conhecimento disso. Eles vão ter que resolver o que fazer. Eles que decidem o que fazer. Nós não queremos propor nova eleição. Não queremos agitar a vida no país. Mas eles têm que resolver.